Bom, estamos de volta e como numa gravidez você vai se sensibilizar com as surpresas do desenvolvimento da vida musical de mais um artista de mais do que renome, meu Deus, que ser humano de primeira grandeza. Emoção à tona nas ondas do ultrassom. Olha, assim como num período de gestação, as fases da carreira de todo artista passam por modificações numa evolução constante até se consolidar e estar finalmente pronta para o mundo. Como se fosse um lançamento mesmo. Um grande projeto é também um filho e está sob seus cuidados, sob sua responsabilidade e pode acreditar, vai nascer com a sua cara. O nosso exame será feito com muita minúcia e vai olhar cada pedacinho da trajetória desse cantor, que na minha visão é a cara do Brasil. Nós estamos falando agora em off da história do bairro dele, Santana. Ele nasceu e logo se interessou pela música e na década de 60 fez parte da Jovem Guarda, gravando isso que você está ouvindo agora aí, coração de papel. Me lembro disso como se fosse ontem e de um telefonema que eu recebi uma vez por causa de um avião. Porque eu sou piloto, eu tinha um avião, na época ele estava entrando numa coisa mais linda do mundo. E seu primeiro trabalho na música sertaneja, que foi logo depois dessa história que eu estou falando, de um avião, foi em 73. Dez anos depois, na década de 80, ele já batia mais de um milhão de cópias. A partir daí, deslanchou também como ator, todo mundo se lembra. A sua carreira amadureceu, impulsionando esse grande cantor a novos desafios, incluindo projetos dedicados a outros cantores e DVDs. Olha, ele não tem o coração de papel, ele tem o coração do tamanho dele. Talvez seja o meu amigo mais grandalhão. O coração dele é maior. É um grande cantor. É um querido amigo. Ele é carismático. Ele é talentoso. Ele é competente. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Olha, um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida e vejo ele tão pouco, deveria haver mais. Eu falei com ele que queira ter ele na minha casa o tempo que ele puder. Que o tempo dele vai ser o meu. Honrado com a presença desse meu querido amigo, Sérgio Reis. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Vem pra cá, Morifão. Hoje eu fiz ele cantar uma música, lembrei uma música dele, que foi um grande sucesso. Eu tive um amor, tão doce amor, que eu vivi, mas pouco durou, me deixou, não sei porquê. Não sei mais o que é o sucesso dele. Ai, Deus meu. Tá falando de jovem guarda, que sucesso, Sérgio Reis. Esse moço aqui deu um trabalho naquela Rede Record. Imagina, imagina. E o Roberto Carlos se desesperou com ele. Para com isso. Ele veio com aqueles cabelos bonitos dele. Meu bem. Nossa, que sucesso. Eu tava falando, imagina, Sérgio. É verdade. Nós somos amigos há 50 anos. É, 47. E nós convivemos dia a dia. E era uma coisa assim, você veio com uma força tremenda, o príncipe. Oh, meu Deus. Muito legal isso. Olha, eu me lembro do Coração de Papel. Eu posso até falar uma bobagem, mas eu acho que essa música foi uma espécie de embrião. Eu tava falando um negócio de gestação aqui. Foi uma espécie de embrião na sua carreira. Você tava inspirado na hora de compor essa música? Porque você vê, você tocou, eu sei lá de cor e salteado. Qualquer um sabe, qualquer brasileiro sabe. Até hoje eu canto em show e as meninas cantam, a rapaziada nova canta. Tem mais de 104 gravações. Quantas? 104 regravações. Oh, meu Deus. Até o pessoal do rock é assim, e você pensa que... Eu já ouvi, eu já ouvi, eu já ouvi, eu já ouvi. Eu gravei com a Ângela em MPB, a filha da Zizi Posse. A Luísa? A Luísa Posse gravou em MPB também. Gravou, é verdade, a Luísa. Que lindo, gravou lindo. A Luísa gravou. Luísa é minha sobrinha, adoro ela, chamo de minha sobrinha. Porque tá sempre aqui com a gente, a Luísa. Como canta. Canta tudo, né? Maravilha. É engraçado, porque quando tem o pai ou a mãe, a gente já fica cobrando, né? Pelo menos involuntariamente, que seja melhor, que seja igual, que seja chegue perto. Zizinho, ela é melhor que você. Canta tanto quanto a mãe. Viver de música já era um desejo seu, desde garoto ou não, Sérgio? Era, desde garoto, a gente não tinha ideia de o que seria ganhar dinheiro com a música. E eu só componha, comecei, depois do Coração de Papel, eu comecei a compor pra Deni Dino. Deni Dino foi... Coruja. É, eles fizeram o Coruja e o Tony Campello veio falar comigo, me arruma outra música, porque eles fazem aquele falsete. Sim, é. E eu, eu só quero ver... Ah, é verdade, olha. Você sorriu, não vejo a hora de perder o pedido. Você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu, sei que fui eu. É isso aí. Tira, 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 tira... Era um falsete igual o Coruja. É, que coisa. Eu componha muito, né? Ele tinha Coração de Papel, e eu até dava minhas músicas pra outros, né? Ó. Vai embora daqui. Ah, quero ficar só. Marcos Roberto, saldou. O último, o último programa que o Marcão fez foi aqui. É. Um amigo meu tinha ligado pra mim, da nossa época, e disse, olha, precisa dar uma força pro Marcão. A situação dele é dramática. Ele veio aqui, tava com aquele problema daquela artrose deformante. Sim, sim. Conseguiu o médico, tudo pra ele, começou o tratamento, mas infelizmente, infelizmente ou felizmente, não sei, foi se encontrar com a sua amada que tava lá no andar de cima. Mas enfim, eu acho que, bom, Deus é tricoteiro, sabe o que faz. Agora, falando em você ainda, menino, tinha naquela época sua de garoto alguma música que você gostava? Bom, a minha história, Rony, musical, é muito intensa. Porque meu pai, seu Érico, era ceresteiro. Aí, ele tocava violão e eu, com meus sete, oito, nove anos de idade, eu cantava pra ele, ele me ensinava. A deusa da minha rua. Que coisa linda. Que coisa linda. Costuma-se embriagar. Então, eu cantava Seresto, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, entendeu? E depois, quando o Calbi veio, aquele sucesso monstruoso com Conceição, foi nos anos 55, 56. Foi, foi. Entendeu? Porque eu me lembro que eu cantei, primeira vez, numa televisão, TV Paulista, ali na Rua das Palmeiras. Canal 5, na Rua das Palmeiras, organizações Vitor Costa. É. Também, hoje é Globo. Calouros Toddy, Jaime Moreira Filho, que eu apresentava, Rago e seu regional. Olha. Sabe quem era o clarinetista? Não tenho ideia. Era o do Rago? O maestro Portinho. Portinho, gravei com ele, a praça, foi ele que fez o arranjo. Então, mas o Portinho era o clarinetista do Rago. Olha, gravei o discurso inteiro com o Portinho. Deixa eu beber água aqui, estou engasgado. Não, não, desengasga já. Olha, tem uma coisa que, alguns artistas, eu posso até me situar nessa história, né? Começam pelo rock, acabam indo para o blues, meu caso foi o inverso, mas... E outros começam no samba, partem para o pagode. Por que a sua escolha dessa gestação musical do sertanejo? Olha, como você falou, a gente muda, todo mundo muda. Clara Nunes cantava boleros. Mas você mudou para melhor, para muito melhor. Sim, a Clara Nunes também foi uma sambista excepcional. E é aquilo que a gente já era. Com 10 anos, Rony. Meu pai me deu uma viola de presente, porque eu gostava de Tonique Tinoco. Eu tenho essa viola até hoje, eu tenho 73, essa viola tem 63 anos comigo. Foi o primeiro instrumento que meu pai me deu. Violinha de 10. Violinha de 10 cordas, viola caipira. Depois eu fiz o teste na Chanteclerc, fui para a Chanteclerc, levado por Enzo Delmeida Pass, nosso amigo. E era uma gravadora sertaneja. Só que eu cantava com o nome de Johnny Johnson, lembra? Johnny Johnson, Johnny Johnson. Era o Ronald Reddy, Jet Williams. Jet Williams. Nem eram os vips aí. Nem eram os vips. Aí eu cheguei lá e falei assim, nome não é, qual é o seu nome? Sérgio Bavini. Não, Bavini não é bom, precisava arrumar outro nome. Falei, eu tenho o Reis, minha mãe é Clara Reis Bavini. É, Sérgio Reis é bom. Isso o Palmeiras, a dupla Palmeiras e Biá. Sim, foi. E o Tede Vieira, que era um dos autores do Menino da Porteira. Aí ele olhou assim para o Tede, o Tede mexendo nos arquivos com aquele bigodinho dele. Falei, o Tede, Sérgio Reis é bom. E o Tede olhou, Sérgio Reis, Sérgio Reis, é bom. Então você está batizado por mim e pelo Tede Vieira. Eu fui batizado por dois sertanejos. Não me fala por quê, não me pergunte por que eu gostava de sertanejo com o Tony Quintinoco, com 10 anos de idade. E depois fui numa gravadora caipira. Fui batizado pelos maiores sertanejos que nós tivemos, de compositores, intérpretes. E a minha vida começou aí, dali. Aí eu gravava Roy Hobbs, né? Pô, que imagina. Procuro por Lana, que é meu amor. E se for sem a Deus, a mais linda e mais meiga garotinha que eu já vi. Rapaz, que banho de infância, de juventude que eu tenho ouvindo isso. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. Ai, que coisa. Cry. Agora, Sérgio, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho me insurgido muito e várias vezes e uso você como referência. como uma figura emblemática, porque o emblema você é. Um. Da verdadeira música brasileira. Da verdadeira música do sertão do nosso país. Eu, às vezes, sou tomado de uma indignação. Eu não devia nem falar isso publicamente. Mas na minha casa, você é um nome presente sempre. Obrigado. Porque é engraçado o seguinte. Primeiro, você não se deixou contaminar pelo sucesso. Número um. Segundo, você saiu do rock and roll para ser hoje o grande representante da música interiorana do Brasil. E as pessoas que seguiram, eventualmente, os seus passos, seguiram errado. Porque você não pode compor uma música que fale de sertão, com elementos urbanos, numa cobertura de Ipanema. Esse tipo de coisa me incomoda. Você pode fazer uma música romântica, com elementos ou com acordes sertanejos. Mas você não pode chamar aquilo de sertanejo. Exatamente. Sertanejos são esses ídolos seus que são os meus. Porque todo brasileiro gosta. Todos nós, brasileiros, temos um pé no interior. Te contei agora da minha casa nova. Por que eu tenho pomar, galinheiro e não sei o que, e fogão de leia? É um sertão. A gente quer ir para o sertão. É lógico, não adianta. Dentro do Murumbi, ele tem isso. Pois é, mas isso é porque as nossas raízes bem... Por bem ou por mal, estão no interior. Aí as pessoas fazem uma música com acordes, com cestas, dizendo que é música sertaneja. Não é. Música sertaneja é o que você faz. É o que o Renato faz. É o que o Almir faz. É. Sabe, era o que o Chavão e o Chavão e o Chavão Tinha faziam. O Renatinho é meu querido irmão, está sempre aqui com a gente. Nós somos vizinhos, você sabe. Sei, mora lá na Cantareira. O Cristian, do Cristian Ralf. É o Cristian, meu querido. O Zé Geraldo. O Zé Geraldo. Com todos os amigos. Somos vizinhos. Hoje mesmo falei com o Renato. Grandão, vem para cá que eu tenho uma música para você, para ver amanhã eu passo aí. Mas isso aqui é gostoso. Renato, estou com saudade, bicho. Faz tempo que você não vem aqui, não liga para mim, não quer mais saber de mim. Você me abandona, Renato. Um beijo. Mas eu continuo amando você. Eu prometo uma coisa para você. Hein? Se você permitir um dia, eu vou pegar nossos filhos, eu e meus dois filhos, o Marco e o Paulo. O Renato vai pegar o Chico e o João. Vamos trazer o Dudu Portes, que era o baterista de Elis Regina. O Márcio Werneck, que toca a flauta, que é esse grupo do DVD Amizade Sincera, que eu fiz com o Renato Teixeira e nossos filhos. Você está ouvindo isso, Aninha? É uma coisa... Aquela ali é a produtora musical. A intimação está pronta aqui. A gente vem só com viola, nem sanfona tem. E aí nós vamos fazer um programa só para você, para você, para que você ama esse estilo de músico. Amo, amo, amo. É um show muito bonito. Nossos filhos são muito talentosos, são bons músicos. Continuam gostando de bom jovem, mas também tem que gostar disso. Sim, sim, sim. Mas eles cresceram ouvindo isso. Claro. Porque o meu filho é um baita de um cantor de rock, ele toca tudo. Muito bom. O Marco canta muito. Mas ele cresceu ouvindo. Eu me lembro uma vez que o Carlos César e José Fortuna foram na minha casa. O Marco tinha uns oito anos. Eu estava na minha copa. Aí... Vem, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Que coisa ali. Vou cuidar melhor, porque foi ele que me deu você. Berrante de ouro. E quando eles começaram... O Carlos César começou a cantar isso com o Zé Fortuna, o Marco começou a chorar. Depois o bracinho em cima da minha começou a chorar. Aí eles olharam, ele chorou, chorou, chorou. E eles cantando a música. Vem, minha velha, olho e estradão. Que é a história de um berranteiro. Claro. Quando ele passou, aquela moça da janela que joga flor, ele se apaixonou, pendurou o berrante no morão e ficou com ela. É uma história linda. Aí depois eu falei, por que ele está chorando? Está chorando, filho? O que foi? A música, pai, é bonita. O menino de oito anos, que nunca tinha ouvido o sertanejo. Mas a sensibilidade. Eles ficaram assim, impressionados. Então o Marco, hoje, toca uma viola comigo lá, lascada. Então é muito bonito. O Léo também, ele está com uma violinha de dez e... Então. Rock and roll, não sei o que, mas... Sim, mas é bom, tem que conhecer tudo. Nós já fomos roqueiros. Pois é. O que é isso? Mas ele está imitando nós. Nós somos mais velhos que eles. Mas é bom, né? O rock bem tocado é claro. Ah, sem dúvida nenhuma. Agora, grandes sucessos seus, por exemplo, que você virou essa história também. Você virou a história da música sertaneja, da música interiorana, que eu acho a mais brasileira de todas as músicas, com dois hits. Inicialmente com dois hits. Panela Velha e Pinga Nimi. Por quê? Esse é um país triste. E quando você traz para a música alegria, e ela está na raiz daquilo que a gente quer, olha, isso é... Qual que é o desafio de qualquer uma pessoa aqui, que esteja no estúdio, que não saiba essa música? Sabe. Qualquer uma das duas. Você quer agora? Quero, agora que você quiser. Estou de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Agora tem mais uma nova agora, do mais recente CD que eu trouxe para você. Ah, quero, que eu vou levar agora. Você vai ver se você gosta dessa. Vou vir no carro agora. Casei porque me vi. Minha mulher é feia, é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório, eu bebi feito um gambá. Casei porque me vi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acorda eu já tô bando. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer, que ela é feia, que é o horror. Bebi e olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Aí ele bebe pra ver as mulheres bonitas, ele vê a Miss Brasil, Luísa Brunel, ele vê tudo. Ai, que coisa boa. Ah, muito legal. Muito legal. Flávio Valadares. Mas muito, do Flávio essa música. Flávio Valadares. Muito legal. A gente tá conversando aqui, teus discos estão aparecendo, fotos tuas ali atrás. Tá vendo ali, né? O nosso pano de fundo ali é você o tempo inteiro. Esse teu embrião musical, que eu chamo de embrião musical, já tinha forma definida. Agora, ele se deslocou também pro mundo televisivo. O sucesso que você fez como ator, você atuou em novelas de um queridíssimo amigo meu, que essa semana me mandou um monte de recado, de beijos. Também tô afastado, faz tempo que a gente não se vê. Que é o Rui, né? Benedito, o Rui Barbosa, querido. Tive com ele faz uns 15 dias na casa dele. Pois é, essa história de vocês terem essa ligação muito mais forte com o Pantanal, que é o teu caso, o dele, por exemplo. Na própria novela Pantanal, no Paraíso, no Rei do Gado, você se transforma num mega ator, vira um astro de primeira grandeza. Como é que você encarou essa etapa, Sergão? Olha, tudo começou no cinema, com o sucesso do Menino da Porteira. Ah, sim, aquilo foi antológico. O Menino da Porteira foi um sucesso muito grande. Depois eu vim com o Menino da Gaita, entendeu? Menino da Gaita, Menino da Porteira, depois veio o João de Barro. Quando eu tava cantando em Tupaciguara, a terra da Nova Lear, o conjunto reiniciou... Você tem visto a novinha? Tenho falado com ela. O que que acontece? O conjunto reiniciou o baile com o Menino da Porteira. Então, eu tô ali aqui... Toda vez que eu viajava pela estranda de ouro fino De longe eu atestava a figura de um menino... Aquele baile todo começou a cantar, duas mil pessoas. Falei, meu Deus, começar muito... Aí eu me lembrei do Té de Vieira, quando eu comecei lá na Chanteclerc. Infelizmente, Té de Vieira morreu num acidente no ano 65, de automóvel. Hoje eu tenho na minha casa a viola dele, que o filho dele me mandou. Uma relíquia, vale mais que meu Grammy. Ai, que lindo. Porque é a viola que mais criou como rei do gado, João de Barro e tantas outras que o Té de Vieira era. Eu liguei pro Tôni Campello, meu produtor, né? Meu descobridor no sertanejo, desde Coração de Papel. Aí ele falou, eu falei, Tôni, aconteceu isso aqui na cidade e tal? Ele falou, grandão, banco inteligente igual o Simonal, vai cantando essa música, vê se que agrada. Falei, Tôni, não dá, eu tenho que cantar quatro vezes cada show, a música é essa. E assim eu entrei pro sertanejo. Que coisa. Então, nessas andanças, nessas coisas da gente, eu tive que mudar tudo. Como você falou, eu sou urbano, como é que eu ia fazer uma música sertaneja? Não dava. Eu sou de Santana. Aí eu parei de compor. Fui só fazer, fui gravar as músicas. E aí surgiu o sucesso do Mágua de Boiadeiro. Sim, Mágua de Boiadeiro. E eu pedi pro Rui Barbosa escrever o roteiro do filme Mágua de Boiadeiro. Ah, tá. O Rui que escreveu. E ali, de repente, o filme foi um sucesso, com o Menino da Porteira, fiz três filmes. E o Filho Adotivo também. E aí, quando passaram-se os dois anos, três anos, o Rui me chamou. Sejão, vou te pôr na novela da Globo. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Dá uma olhada, dá uma olhada ali. É. Roda aí, criançada. Uma piapa, tomou um café. Não, obrigado. Eu só vim pra saber como é que andam as coisas. Ah, vai muito bem. A reunião de ontem à noite, nós conseguimos reunir 560 cabeças. Alguns fartaram, mas o doutor Armeida disse que não é difícil de conseguir as que estão fartando. Essas 240. Pouco mais, pouco menos, também não vai fazer diferença. Agora eu tô topando levar qualquer quantidade. Ah, é bom saber disso. E aí eu falei, Rui, mas pô, ir pra Globo. Eu falei, novela das seis, vai ser o paraíso. E lá comecei eu como ator. Ele falou, fica tranquilo, eu vou te dar os textos calmos. Depois até o Daniel se assustou quando recebeu esse convite. Eu falei, não Daniel, pode deixar que o texto vai vir bem pra você. Não se preocupa não. Fica tranquilo que os homens sabem fazer. E dali foi, e lá nós fizemos, em 90, o Pantanal, que aí já era da rede Manchete. Foi. E o Rui me chamou pra fazer o Pantanal. Porque o que aconteceu? Depois que o Rui escreveu as novelas, ele cansou. Eu tive um hotel Poço da Garça com o Arizinho lá, 18 anos, o Pantanal. E eu levei o Rui pra descansar. Vem comigo. Quando ele pisou naquele chão e viu aquela natureza, aquela loucura, falou, eu vou fazer uma novela aqui que eu vou tomar conta do mundo. E tomou. E tomou. E foi, eu tenho, pra você ter uma ideia do que é a satisfação do artista, eu estava com a Angela em Roma, em frente ao Coliseu de Roma, subimos ali uma via Ápia, e vínhamos descendo naquelas ruínas, tinha um murinho baixo, tinha um menininho dos 10, 12 anos tocando sanfona, tipo Zezé de Camargo quando era menino. A mesma coisa. E eu parei perto, ele tinha uma caixinha pra pôr o zero, umas moedas pra ele, e eu comecei a conversar com ele. Estava ali uma Angela, o senador Clésio Andrade e a Adriana, sua esposa, são os amigos. E o que que acontece? Eu sentei do lado dele, como eu sou cidadão italiano, tenho cidadania italiana, meu avô é italiano, fala italiano. Aí eu conversei com ele, deixei ele tocar, falei, conosce algum artista brasileiro? Ele falou, sim, conosco. Toca, per me, per favore. Aí ele pegou, começou a tocar, Roberto Carlos. Aí ele começou a tocar, aí eu entrei cantando com ele. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Ele tocando e me olhando. Amigo de tantos caminhos e tanta jornada. Aí ele pegou, parou e falou, espeta, e eu te conoxo? Falou, não, não me conoxo, eu sou no brasiliano. Não, sei tibério de la novela Pantanal. Olha só, um menino de 10 anos dentro da Itália, que lá passou duas vezes. Foi. O rei do gado também foi lá pra fora. Foi, foi o mundo todo. Eu tenho um trecho do rei do gado aqui, então tem criançada? Passa pro Serjão ver e eu também. Maravilha. Você bem, senhor de vez, imagina se uma sujeitinha daquela vai querer dar dela e um sujeito como você. Ela só um preso. Você não se enxerga não, Clarice? Ela se deitou comigo, Pantanal. Ela brincou com você. Ah, que nada. Eu já quero. Diz que conferiu o beijo que eu tinha dado nela e a que mentia, tinha sido um beijo de verdade, depois voltou e pediu o repiso. Estão falando que você bem, senhor de vez. Imagina se a filha é do rei do gado, vai querer assunto com o filho do rei da fome. O texto do Rui é fantasma. Pois é, você e o Almir, olha que coisa boa. Foi quando o Rui falou que ia fazer o Pantanal, eu falei, eu já tinha feito o paraíso. Falei, Rui, vamos trazer o Almir Sate, que ele é pantaneiro, ele tem fazenda lá. Eu estou lá há 18 anos, nós vamos ajudar. Você imagina uma fogueira, eu e o Almir Sate, eu já cantei sozinho muito. Aí ele falou, pá, chama o Almir. Aí lá chama eu e o Almir, ele não acha. Seu Sate, cadê o Almir? Ele estava no Fortaleza, depois ele ia fazer o free jazz. Você não vai fazer free jazz, coisa nenhuma, vem para cá. Falei, não, grandão, não vou não. Almir, nós vamos lá, vamos pescar, vamos andar a cavalo, vamos beijar as moças bonitas e ainda ganhar. Você acha que é ruim? É, pensou, não tem razão, grandão. Aí ele veio. Foi um impulso na nossa carreira maior ainda, principalmente para o Almir. Depois ele fez Ana Raiz, Zé Trovão, com o Jaimão Jardim. Grande figura. O Jaiminho também, nosso amigo. Bicho do Mato, na Record. E o Rei do Gado, né? Foi Saracuri e Pirilampo. Saracuri e Pirilampo. Foi uma homenagem que o Rui fez a essas duplas que vocês veem hoje, que se não tiver um usineiro, alguém com muita grana para investir, não vai, porque é custosa uma campanha para fazer um artista virar. E nesse ponto, o Rui fez o Saracuri e Pirilampo, porque a filha do Rei do Gado, apaixonou nele, ajudou e nós decolamos. Então, essas coisas, por isso que a gente vira ator. Devo isso ao Benedito Rui Barbosa, querido amigo. Meu irmão, querido amigo. O dia que você me chamou, ele me chamou outro dia. Falou, ó, Serginho, eu não vou te pôr, tem uma novela, eu vou fazer um remake, acho que é um pedaço de chão. Acho que é isso aí. É isso aí. Mas estou escrevendo tudo novo. Mas eu não vou te pôr, não. Eu preciso de um violeiro jovem, novo, que eu quero botar ele tocando viola e a garotada querendo aprender, para não morrer esse negócio da viola, a cabeça do Rui. Então, um violeiro novo, jovem, que a garotada anda atrás dele para ensinar a tocar viola. Aí eu levei o Zé Henrique, da dupla Zé Henrique e Gabriel, passamos uma tarde tocando com o Rui lá, e já está na lista. Está aí, Rui, você queria o menino? Mas ele sabe tocar viola, Rui? Estou te trazendo bom, ele grava nos meus discos, o moleque é um cão para tocar uma viola. E o Rui gostou muito dele. Quem sabe o Zé Henrique e o Gabriel, e o Zé Henrique ou o Gabriel junto, possa fazer a novela do Rui, que vai ser bom para a carreira dele. Eu estou falando tanto de embrião, de filho, de não sei o que, e agora tem um filho novo, que é a questão de tempo. É... Esses dias nós estamos fazendo todas as televisões e tal, e foi gostoso. A questão de tempo é uma música linda, pusemos o título no CD. Aí ele fala, por que a questão de tempo? Eu falei, você teve um problema de saúde muito grande, né? Eu tive, você teve e ele também. É, a questão de tempo, já estamos bons. Doença incurável, os três tiveram doença incurável, estão aqui, ó. E estamos aqui. Eu tive, Sérgio, um tempo e um bom tempo. Eu tive uma jornalista, Sérgio, por que a questão de tempo? Você é casado ou solteiro? Eu sou solteira. A questão de tempo, logo você casa. Entendeu agora o que é essa frase? É muito forte. Muito forte. É linda essa música do Monsinho. Por que você não me mostra? Eu vou cantar, vai. Põe aí que eu vou cantar com o playback. É isso aí. Vai. Não vou nem sair daqui. É. Tô sonhando quase toda noite que você foi embora. Vejo um trem sumir na escuridão e eu na plataforma. Cada vez você está mais distante e eu tô mais pequeno. E desperto com a mão vazia no meio de um aceno. Acordei com os olhos molhados. Solucei com você do meu lado. 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 Porque eu sei. Isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Como é triste escutar palavras que eu não mereço. Que bobagem eu falando tanto a uma estátua de gesso. Solucei com você do meu lado. 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 Seu amor foi como um vendaval e eu um catavento. Porque eu sei Isso é questão de tempo Seu amor foi como um vento a pá E eu um catapento Com os olhos molhados Com você do meu lado Porque eu sei Isso é questão de tempo Seu amor foi como um vento a pá E eu um catapento Só um catapento Oh, imagem bonita, Serjão Mas gostei muito Coisas do Moacir Franco Que verdade, tá vendo? Olha aqui o que você vai fazer, presta atenção Dia 8 Você vai estar em Dom Joaquim Lá em Minas Gerais Na área de camping da barragem Isso mesmo, uma beleza No dia lindo aquilo lá Dia 13 você vai estar em Guarapuava Você vai estar lá no Paraná Paraná Dia 14 vai estar na Praia do Forte Em Salvador É Bahia, coisa louca Dia 15 vai estar em Cotia Aqui em São Paulo Na Praça Nossa Senhora do Monte Serrar Dia 19 no Valão do Barro No Rio No Rio de Janeiro No Rio No Parque de Exposições E no dia 21 Mato Grosso Dia 29 em Pauçu Aqui em São Paulo No Parque de Exposições também Certo Sérgio, como é que eu faço Para te agradecer, meu irmão? Só tem um jeito Continua, meu amigo Sempre como você é querido Sabe que eu amo você Eu vou levar na sua casa Vou te visitar, eu e Ângela Vou levar uns vinhos Que eu pisei com o Tony Ângeli Eu tenho Você mandou para mim Eu tenho em casa Mas você pegou o antigo Esse novo você não tem Eu não tenho, não Uma uva Cabernet Sauvignon Que o pessoal me mandou lá Do Rio Grande do Sul Você não tem ideia Que vinho que saiu Você vai se surpreender Tá vendo? Aviador Aviador Enófilo O que eu posso querer mais? Vou dizer uma coisa Pisador de uva Fico seis dias de tênis Não lavo o pé E vou pisar uva Olha, esse aqui Vou te contar uma coisa Seguramente um Se não for o melhor Um dos melhores caracteres Que existe no nosso ambiente Obrigado, Rô Amo você, querido Beijo Deus te abençoe Deus te abençoe, Sérgio Obrigado Ângela, obrigado por ter vindo Um beijo em casa Um beijo pessoal Gente, eu vou até tomar um azinho Depois dessa homenagem Eu vou e volto rapidinho Porque tem atrações Que você nem imagina Melhor que essa Eu não sei Mas Espera Muita coisa boa Te volta já Obrigado